A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A marca o fim, simplesmente o sol Rock do bom, ou quem sabe jazz Som sobre som, nem mais, nem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar, pedir não mais O que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no forão E um show vulgar Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Passa o sinal Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer forão Em qualquer forão O sol derreta O sol derreta será Até o fim Do alto coração Mais alto coração Passa o sinal Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer forão Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais Ir até que um dia chegue enfim Em que o sol derreta será Até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais 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 alto coração Obrigado.